Acredito que em todo o universo dos quadrinhos, um dos heróis mais importantes de todos é o Flash. Sem sombras de dúvidas, ele provou o seu grau de importância quando conseguiu salvar a Terra em inúmeras ocasiões, mas principalmente durante o evento Cris nas Infinitas Terras, em que Barry Allen se sacrificou para salvar todo o multiverso. Atualmente, o Flash acabou caindo no gosto do público após a sua nova série, estrelada por Grant Gustin, e no filme Flashpoint Paradox, e esses dois possuem uma grande semelhança. Ambos retrataram uma das melhores histórias do Flash e uma das melhores sagas da DC Comics, Flashpoint, uma história que mostra uma realidade remodelada por causa de uma anualia temporal criada por Barry Allen. Seja bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e a nossa história de hoje é Flashpoint, um dos eventos mais importantes dos quadrinhos. A nossa história começa com um misterioso ser chamado Perseguidor Implacável, que surge em Central City. O misterioso personagem decide procurar o Flash Barry Allen, e quando o encontra, revela sua verdadeira identidade. Ele também era Barry Allen, só que de outra realidade, que viajou entre várias dimensões para evitar que uma anomalia temporal fosse causada. Anomalias temporais são erros no universo causados pela interferência de velocistas no passado, usando a força de aceleração, que é a energia mística que dá poderes ao Flash. Segundo o Perseguidor, a Terra-1 era a chave para a existência de todas as outras realidades, pois a força de aceleração surgiu no universo. Isso foi explicado durante a série de quadrinhos Flash e Renascimento, onde o velocista descobriu que a força de aceleração foi criada por ele no dia em que foi atingido por um raio e banhado por produtos químicos. Dessa forma, o forasteiro decidiu entender o que era aquela anomalia, enquanto Flash continuava investigando pessoas que estavam morrendo de envelhecimento inexplicavelmente de um dia para o outro. Após muito tempo, Flash descobre quem era o grande responsável por isso, o seu arco-inimigo Eobard Downey, o Flash Reverso. Ao lado do Perseguidor, Barry lutou contra o vilão, que conseguiu matar o viajante dimensional e causar uma ruptura no espaço-tempo que criou uma nova realidade. Misteriosamente, seguindo o Flash Reverso, Barry Allen ressurge nesse novo mundo, como um detetive em seu escritório. E viu uma notícia, que Central City estava sendo atacado, nesse mundo, o antigo supervilão Capitão Frio não era um vilão? Pois se o Flash não existia, ele não tinha um motivo para ser mau, e agora, ele era um super-herói, chamado de Cidadão Frio. Saindo correndo bravamente de seu escritório para conseguir salvar a sua cidade, nosso herói percebeu uma coisa. Ele não possuía mais superpoderes, pois nesse mundo, o Flash nunca existiu. As nossas surpresas continuaram quando o herói foi até a rua e viu o inacreditável, que sua mãe, Nora Allen, ainda estava viva. Nos quadrinhos, conforme mostrado na série Flash Renascido, a mãe do herói foi morta pelo Flash Reverso, que buscou machucar o Flash, voltando no tempo e matando a sua mãe. É importante a gente falar que o Bard Town fez isso, porque não entendia como o Flash poderia voltar ao passado e jamais tinha feito nada por ninguém. E por isso, ele decidiu matar a sua mãe para fazer com que o herói sofresse. Dessa forma, Barry começaria a conversar com a sua mãe sem acreditar que ela estava viva, e logo, ele perguntaria sobre a Liga da Justiça, e ela não entenderia nada do que ele estava falando, pois nessa realidade, também não existia nenhuma Liga da Justiça. Mas, existia um Batman em Gotham City. Nesse mundo, o Aquaman e a Mulher Maravilha eram vilões que estavam travando uma mega batalha pelo controle do Mundial. Os efeitos dessa luta destruíram toda a Europa, com a Mulher Maravilha invadindo o Reino Unido e transformando ele na nova Temísera. Sabendo disso, Ciborque, o único herói da Terra e braço direito do presidente dos Estados Unidos, decidiu criar uma resistência que reuniria alguns heróis remanescentes interessados em acabar com a guerra e convidou também para entrar nesse grupo o Cavaleiro das Trevas, que acabou recusando a proposta. Enquanto isso, Barry Allen foi até a Batcaverna em busca de Bruce Wayne. Lá, o herói foi atacado pelo Batman e perguntou desesperadamente por que que Bruce não estava o reconhecendo e por que tudo estava tão diferente. Nessa forma, o Cavaleiro das Trevas fica furioso e o ataca mais ainda, revelando ao Velocista Escarlate que Bruce foi assassinado ao invés de seus pais no beco do crime. Em Flashpoint, Joe Shield, o assassino dos Wannes, matou o jovem Bruce no beco do crime e isso fez com que Thomas Wayne, o pai do nosso personagem, ficasse inconformado e se tornasse tão cruel e frio ao ponto de virar o Homem-Morcego, o Batman. Enquanto isso, a sua esposa, Martha Wayne, enlouqueceu totalmente ao vir o assassinato de seu único filho e, assim, se tornou o Coringa. Dessa forma, Flash começa a entender que estava numa realidade alternativa e começa a pensar que quem foi o culpado por tudo isso foi Eobard Tawny, o seu maior inimigo, e, assim, ele decide que recriaria o seu evento para retomar a ter os seus superpoderes e, dessa forma, poder finalmente derrotar o Flash Reverso. Para isso, o nosso Velocista Escarlate decide contar com a ajuda do Batman, revela que ele conhecia o seu filho, o Bruce Wayne, e que na sua terra, ele que era o Batman, e suplica para que o herói o ajude a conseguir deter o Flash Reverso. Ao saber da possibilidade de existir uma terra onde Bruce Wayne estava vivo, Thomas decide ajudar o Flash. Isso geraria uma das cenas mais bonitas de todo esse evento, que é quando o Batman revela para o Coringa, que o seu filho estava vivo em outra realidade, e, assim, os dois decidem que poderiam morrer para que seu filho conseguisse ver um novo dia. Segundo o Corredor, ele precisava recuperar os seus poderes para conseguir fazer com que tudo voltasse ao normal, pois ele também era um super-herói. Mas, quando o Flash pega o seu anel, ele descobre que o seu traje não estava mais lá, mas sim o de Eobard Townie, o Flash Reverso. Dessa forma, Flash começa a entender que aquela realidade... Dessa forma, Flash começa a entender que estava numa realidade alternativa, e começa a pensar que quem foi o culpado por tudo isso foi Eobard Townie, o seu maior inimigo. Aos poucos, as memórias dessa nova realidade começariam a substituir as de Flash, fazendo com que ele decidisse fazer com que o mundo voltasse a ser como era. Para isso, Gray pediu a ajuda do Batman para recriar o acidente do laboratório, e, assim, criar a força de aceleração. O Cavaleiro das Trevas decide acreditar no Velocista Escarlate, e monta uma cadeira elétrica ligada a um raio em uma noite tempestuosa. Mary enche a cadeira com frascos dos produtos químicos da noite do acidente, e fica esperando o impossível. Mary foi atingido por um raio, mas a experiência não saiu muito bem como esperado, e o Flash quase acabou morrendo eletrocutado. Não satisfeito, o herói pediu novamente a ajuda de Thomas, e, finalmente, eles conseguiram repetir os efeitos do acidente, transformando Barry Allen no homem mais rápido vivo, o Flash. Juntos, os dois começariam a procurar sobre os membros da Liga da Justiça, e, aqui, teríamos outras revelações. Em Flashpoint, Abinsur nunca faleceu, e, por conta disso, Hal Jordan não era o Lanterna Verde. Além disso, a nave do Superman não caiu na Fazenda dos Quentes no Kansa, mas sim no meio de Metrópolis, matando cerca de 35 mil pessoas com a sua queda. Flash contou que o Superman era o único herói forte o bastante para colocar um fim na guerra, e que eles precisavam encontrá-lo. Para isso, Batman pediu a ajuda de Victor Stone, o Ciborgue, que, por ser filiado ao presidente, teriam acesso à localização do Superman. Dessa forma, os três heróis foram juntos até o Quartel General, que ficava debaixo da cidade de Metrópolis, e, juntos, conseguiram resgatar o Superman, que, nessa realidade, era somente uma cobaia de laboratório. Após o resgate, o Homem de Aço misteriosamente desapareceu, e os nossos heróis ficaram completamente sem reação e sem esperanças de que conseguiriam acabar com a guerra entre os Atlantes e as Amazonas. Aquaman e a Mulher Maravilha entram em uma feroz e intensa batalha com seu exército, e, no meio do caminho, a resistência aparece. Shazen enfrenta a Mulher Maravilha, e, logo, acaba sendo derrotado por ela. Mas, nessa realidade, o herói não era apenas Billy Batson, mas, sim, um grupo formado por outras crianças, que, no futuro, conheceríamos na cronologia DC como sendo a família Shazen. No final, a Mulher Maravilha pega sua espada e a crava no peito de Beere, matando o jovem e impedindo totalmente que o Shazen retornasse. Barry ficou desesperado, e, no meio do caminho, encontrou o Flash reverso. O velocista amarelo logo explicou tudo o que estava acontecendo. Após o herói descobrir que seu arco-inimigo matou a sua mãe, Flash voltou no tempo para alterar a realidade e fazer com que ela voltasse a ser como era antes do assassinado de Nora Allen. Dessa forma, não foi o Flash reverso que causou toda aquela confusão, mas, sim, um ato egoísta de Barry Allen, que não retornou ao passado para deter uma grande ameaça, e, sim, para satisfazer a sua vontade. Ao impedir aquele assassinato, esse ponto de ignição para que uma nova realidade fosse formada surgiu. E, assim, sabendo agora de toda a verdade, Flash começa a lutar contra o vilão, e descobre o motivo dele ainda existir mesmo tendo sido morto durante a minissérie O Julgamento do Flash. Eobard se tornou imortal, não dependendo de ninguém para existir em qualquer linha temporal. Quando o Flash o matou quebrando seu pescoço em O Julgamento do Flash, Eobard voltou à vida, pois para a força de aceleração funcionar, é preciso que exista um equilíbrio entre forças, as forças positiva e negativa. Dessa forma, sempre que um dos personagens é morto, eles acabam renascendo. Mas, de repente, o vilão seria morto pelo Batman, que o matou atravessando uma espada pelo seu peito. Por fim, o herói entregou uma carta para o Flash e falou que Barry precisava correr o mais rápido possível para salvar o mundo, pois os Atlantes detonaram uma bomba nuclear, destruindo completamente o mundo. Assim, Flash tem que voltar no tempo e impede a si mesmo de salvar a sua mãe. Mãe, eu sinto muito... Ao voltar para a sua realidade original, Flash entregou a carta de Thomas Wayne para Bruce Wayne e o nosso herói acabou lendo. Mas a volta no tempo causou leves distorções na realidade, dando início aos novos 52, pois ao impedir que salvasse a sua mãe, Flash acabou dando início ao novo ponto de ignição e a uma nova série da DC Comics. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo para apoiar o nosso canal. Para mais origens, se inscreva no herói de hoje e se torne também um jovem herói. Eu já fiz um vídeo de origem completa do Flash e também fiz um vídeo contando toda a história do maior arqui-inimigo do Flash, o Flash Reverso, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E aí E aí E aí E aí Obrigado.